Senhor, eu sei que o Deus sobe Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conheces Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Conhece os meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Sabe todos os meus passos E antes que haja em mim palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me sondas 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 Em repousa Tal ciência é grandiosa Tal ciência é grandiosa Não alcanço de tão alta Se eu subo até o céu Se eu subo até o céu Sei que ali também te encontro Sei que ali também te encontro Se no abismo está minha alma Se no abismo está minha alma Sei que aí também me amas Sei que aí também me amas Senhor, eu sei que tu me sonda Senhor, eu sei que tu me sonda Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me amas 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 Alexandre Mires Senhor, eu sei que tu me amas 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 Senhor, eu sei que tu me amas